MÚSICA 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 Estilete pra quem a cultura adora A caixa tá meio ruim, mas vai ter uma melhora Só que o talento da gente adora mil toda hora Eu jogo é bem de fora, eu até derramo o suor E quanto mais você mexe, a caixa fica pior Eu vou ver se mexe o mundo, pra ver se fica melhor O bom é aproveitar, já que a vida é passageira Tomar uma com os amigos, visitar a cafieira E foi, não foi uma doitada com uma mulher namoradeira O bom mesmo a vida inteira e a farra em todo lugar Namora sem compromisso de quem não pensa em casar Beber cani, bater papo, que o gostoso é namorar Tomar a pinga no bar e arrumar o xodó E festa de vaquejada e ralambuxo forró Que só um tuberculoso quer comer num prato só Bom é dançar no forró, lá no sertão dos meus pais Beber cani, namorado e mulher correr atrás Que quem tem juízo sabe que isso é boa demais É tomar vim no São Brás e vim pra minha cantoria Tomar a pito da quente e beber a cerveja fria E se não fosse pra beber a bavária não fazia Bom é sentir alegria, viajar a semana inteira E conversar com Vansi, com mulher namoradeira E fazer cantiga do bônus, baiacos do bandeira É tomar uma na feira e foi, não foi, sei a fonte Só voltar de madrugada depois de um longo pernoite Que passarime é quem vai dormir a boca da noite O bom é cantar de noite no clima de alegria Olha pra nossos amigos, tomar da cerveja fria Começar cedo da noite e só parar no outro dia O bom mesmo é cantoria e o povo pinga tomando Tomar uma grande na festa e voltar pra casa tombando E deitada e ir ali na cama assistir o mundo rodando O bom é viver cantando com a viola no peito Tem amor, tem amizade, pra viver sem preconceito Comprar e sair pagando pra dar vida sem aceito O bom mesmo é ser perfeito, pescaria uma virtude E pescar com os amigos dessa sua juventude Beber uma piga com peixe no paredão no açude O bom é sim de saúde ter estado pra seguir Afim na nossa viola cantar para o povo vindo Os baiacos do bandeira pra turma de Moacir O bom mesmo é se divertir, cantar e ser divertido Que fica com depressão aquele lá escondido E quem não bebe enquanto é vivo, quando morrer é bebido O bom mesmo é ser querido, por mulher e por menino É viajar no nordeste e encarar no sol alpino Dizer pra Deus e pro povo, eu também sou nordestino Ver coração de menino e na diversão ser profundo Beber sempre com os amigos, cantar a todo segundo Que infelizmente a morte vai chegar pra todo mundo O bom a todo segundo, só volta de madrugada E a casa dos meus pais, planta na terra molhada O bom é cantoria, é forró, é vaquejada É um forró de lacada, de folha, de folha e na caia Cantar e ser aplaudido, no som ninguém dizer vaia Que agrada essa plateia, dentro do bar de janaia O bom é rever janaia, o Wilson é cidadão Moacir de Bil de Basto, Bilásio é meu irmão Cantar olhando você e o amigo Damião Dê a viola na mão e vim pra aqui a quarta vez Cantar agradando amigos, dá rima ao BD Celês E o que seria da dupla se não fosse hoje vocês Eu aqui a quarta vez e o bigodão tá de frente Nós destino igual a mim, que fume, que é aguardente Onde tem mulher bonita, passa a noite mais contente Vamos avistar essa gente e abraçar amigos meus Moacir de Bil de Bastos que hoje trouxe os seus Cantar olhando você e me dizendo meu Deus É pra dar pros versos seus que quem canta não ensaia Sair com uma negra boa pra se divertir na praia E depois fazer cantoria pro pessoal de janaia O bom é chegar na praia, mas melhor é o sertão É abraçar Reginaldo que ele é o dobro irmão Uma nota de cem reais vai botar na minha mão Bom é cantar no sertão que eu fui nascendo e criado Revei a casa dos pais é passear no roçado Quando tem milho maduro para comer cozinhado Bom mesmo é ser inspirado, tocar e cantar na trova Ser poeta formidando que todo mundo a prova Namorar uma coroa e dar beijo menina nova O bom é passar na prova, cantando pra multidão Ter cultura na cabeça, levar Deus no coração E abraçar nossos amigos do agresto e do sertão Ser bom demais! 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 O clima tá diferente e a chuva tá rodeando Relanto riscando o céu e já tem truvão estrondando E quem bota rosado sabe que vai acabar lucrando Trovoa tá derramando e melhorando o panorama Choveu hoje em Santa Cruz e lá barro virou lama E parqueiro babarrotou igual a copo de branca Já choveu em Toritama e o clima tá diferente Choveu muito em Sanharó onde mora a nossa gente Que em branca roça do bom já germinou a semente Caindo chuva pra gente pros eras da agricultura A cega logo se acaba a mula se aterrandura E faltava tudo na mesa ter mais valor A mula se aterrandura e nossa gente se adianta Quem é devota agradece tanto o santo como a santa Já vence não planta nada e se alimenta de quem planta Quando cai a chuva santa no nordeste brasileiro O rio começa a encher, fica bom pra loboceiro E o gato todo se atola ao pisar no atoneiro Tem é água no barreiro e o aço deve ir no mar E o sertão fica mais verde do que pano de brilhar E o gato que tava magro começa logo a engordar O sertão vai virar mato, o sertão e do agrestes O gato fica mais gordo, a pata outra roupa veste E a gente agradece a Deus como a chuva no nordeste Chovendo passa no teste que a nossa vida melhora O inverno é quase santo, acaba o verão caipora Da fartura toma conta e a miséria vai embora É bom pra fauna e pra flora e há mais flores nos cibóis A patata vinga mais e tem leite no mar veloz Que a gente esquece de Deus, mas Deus se lembra de nós O vento passa veloz, tem riacho de areia O açude fica cheio, o riacho bota cheia Eu não como mais pranto, mas como da roçaria Tendo água na areia, é bom pra marxixi e pepino É bom para todo gato engorda mais o suíno E nordestino e nordestino e feliz Eu também sou nordestino Chirimundo, bobo fino no roçado dos meus pais O povo fica feliz, na roça tem cereais Que depois que a nuvem chora, o povo não chora mais É bom para os patacais e pros animais também Eu fico feliz da vida toda vez que a chuva vem De chego eu agradeço ao vizinhos de Belém Na cidade para o muquém é chovendo toda hora A brisa passa gostosa no sertão que a gente mora Enquanto cai água na terra na nossa vida melhora A tristeza vai embora, vai embora Vai-se o fogo do verão E o sertão vai virar mar com a chuva no sertão Que a chuva do nordeste em riqueza a região Quando chove em nosso chão, o caboclo fica animado Que o homem da mão brossa vai cavar no seu roçado E na fogueira de São João tem cheiro de milhaçado Começa a mudar roçado e ninguém não rouba mais santo Quando a chuva tá caindo tem fatura em todo canto E o nordeste nem enxuga a larga quando Deus derrama prato Quando chove em todo canto pra gente é bom e é demais Que o povo fica feliz Guardando os animais E o roceiro fica leve Porque tem seis cereais No moço se tem reais Na cara velha queberra Tem pasto para comer Tem fatura em pé de serra A gente não vê mais santo e Deus anda por toda Chovendo no pé de serra Tem tem a brisa e o vento A panela é vazia e passa a ter alimento O cabra quem é besta já procura um casamento Chovendo a todo momento vai que dura e vem o frio O riacho pode enchendo e se vê mais água no rio A cigarra não mais canta e canta o carambo a gente Quando corre água no rio que a terra fica macia O campo ficando verde e a brisa sobrando fria Acaba a nossa tristeza e começa a nossa alegria Azude tem água fria e o rio leva ribanceira O homem sai pra plantar usando uma plantadeira E a gente dorme no sono com a busca da goteira Quando chove a noite inteira que a terra fica escura Fica bastante animado com o herói da agricultura A área vai embora dando a vez a fatura Ontem comitana jura que a terra estava molhada E é dia de plantar pra cavar como um inchado E Deus ancora o céu na terra na hora da provoada Depois da terra molhada com a raga do anis paioz O mar veloz fica lindo tem frutos manda carruz Ivan se bebe cachaça e agradece a Jesus Tem mais milho pra cuscuz Canta bem alto o xexéu Quando cai a pano do chão É medalha e é troféu E a terra nordestina vira um pedaço do céu Canta galego xexéu e canta toda a passarada Quando o boi pisa se atola que a terra tá molhada E o pepe invada uma roça pra comer sem plantar Depois da terra molhada planta a semente e o roceiro O açude fica cheio e aborroca o barreiro A chuva a maior riqueza do nordeste brasileiro Corre água no barreiro e o terreiro é feio no mar O sertão fica bonito feito um pano de milhar Enquanto o truvão dá estronto é que a chuva vai chegar O truvão arrega o mar que o mundo se acaba eu acho Deus derramando de cima a terra para de baixo Praizinho cheia a lagoa o aço de uriacho A chuva fica bonito que eu acho do jeito que a gente sonha Cheio da fartura legal e acaba a crise medone Na mesa do homem pobre tem cães ricos e tem pão O nosso amigo vai é uma pessoa querida Perdendo a sua saúde sofreu uma grande investida Mas vai é corajoso e vai trocar sua vida Está de cabeça erguida e na batalha está de pé Bahia é cabra disposto que confia e que tem fé Jesus devolva a saúde do nosso amigo Bahia Obrigado, torcida! Uma pessoa de fé que merece ter prazer Eu vou repetir o mote e vi um colega dizer O meu pai é siga em frente o importante é viver Que pai é siga em frente oFlow Porque pai é sinta em prazer, muita alegria e virtude Pai é tagadumentado e eu peço que Deus me ajude Deus é doutor dos doutores pra lhe dar sua saúde Que Pai é tenha virtude e um espírito de luz Eu rezo pra ele agora e amanhã em Santa Cruz Que ele tenha o apoio da família em Jesus Que Pai é incôndio e está do lado onde ele mora Que ele agora tá doente mas que tem uma melhora Deus prolonga a sua idade pra Pai é não de agora Pai é que a gente agora cidadão inteligente Ele há de melhorar quem agora está doente E com saúde ele estaria aqui pertinho da gente Sei que Pai é da doente mas não vai se rebramar Ele agora está em casa com a dona do lar Escutando a cantoria da gente do celular Pai é espetacular um homem de muita fé Tem apoio da família em Jesus de Nazaré Pai é Pai é um grande homem pelo nome de Pai é Em Pai é eu boto fé e canto na caixa do som Que Pai é devidoente mas pra saúde tem dom Que o pior já passou em Pai é tá ficando é bom Sei que Pai é tem dom de escutar poesia E eu trazei as galinhas também a cerveja fria E ele não veio nessa mas pode vir outro dia Pai é que tem garantia toma cerveja e pitu Tava certo pra cantiga pra escutar eu e tu Tinha comprado as galinhas e preparado o amor Vinha pra tomar pitus arrepente quente Infelizmente o amigo no momento está doente Deus lhe dá outra saúde pra ele estar com a gente Se pode vir mais na frente em uma outra cantiga Que Pai é é gente boa e é de bem que a gente diga Amigos do irrepentista da nossa galera amiga Pai é quem não tem amiga e é espetacular O Wilson quer o seu filho filmando no celular E depois de chegar em casa o seu pai vai escutar Pai é quem é exemplar e não tem quem mude os valores Que é amigo das senhoras e amigo dos senhores Que é o pai de Wilson e amigo dos canta-feitos Eu vivia muito ruim, acredite se puder Gostando de uma mulher que não gostava de mim Mas Deus que não quis assim e a minha sorte mudou Depois que ela me encontrou eu vivo amor sem novela Encontrei nos braços dela tudo que a outra negou Esta quem muito me ama e eu sou o seu cavalheiro Le amo o tempo inteiro e a gente vai para a cama A outra só trouxe um drama e até me atraiçou E no final se mandou tá morando com fela Encontrei nos braços dela tudo que a outra negou Aquela falsa malvada que arrombou A minha vida e agora já fez partida Encontrei a minha amada A vida é iluminada Que a minha sorte mudou A alegria minha chope Perou minha panela Encontrei os braços dela Tudo que a outra negou Essa é muito mimosa E é bonita até demais Com ela eu tenho paz Todo dia se entrosa A outra maliciosa Que tanto se acovador Que tanto me enganou Mulher da febre amarela Encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou A outra foi venenosa Que arrendou a minha vida Depois que ela fez partida A vida é uma de rosa Minha mulher é cheirosa Que meu nariz lhe cheirou Lembra da outra Eu não vou Que eu sou a maminha E encontrei nos braços dela E encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou Essa me mostra um sorriso Essa me mostra um sorriso A outra era diferente A outra era a serpente Que invadiu o paraíso Quase tirou Que o juízo Que tanto se atraiçou Agora o madão eu sou E é essa minha costela E encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou Essa é a deusa do lar Que eu com ela tô feliz Eu não quero aquela atriz Que ela só fez eu penar Foi feita a vida um azar Minha cama desprezou Minha casa abandonou E quebrou a minha panela Encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou Essa daqui tem ternura Ela sabe bem beijar Quem sabe me agradar A mais nobre criatura A outra tinha loucura Quase que me acabou Mais fria do que mostrou Triste igual Venezuela E encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou A outra foi a serpente Que ela acabou comigo Um coração inimigo De sofrer fiquei doente Já essa aqui é mais quente Na hora que me agarrou Na minha boca beijou E curou a minha sequela Encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou Beleza, Davi Encontrei nos braços dela Tudo que a outra negou Obrigado, obrigado O que é porque a outra negou A��라 A tonalidade O que é que estáanan O que está doente Que eu acho que é A uma A A A A A A A A Amém. Fica bem caladinho, que a caixa tá esquecida da reta, né? A gente chegou, mas não. Fica calado pra ela não ouvir. Fica calado, pra ela não ouvir. Carlos, eu estou contente, aqui é a minha praia. Pra eu cantar de repente, pra isso ninguém me saia. Aqui não tem homens fracos, das mansões e dos barracos. Estou no sítio, baiacos, dentro do Pá de Jandáia. Cantando ninguém saia, pro povo se divertir. É nesse Pá de Jandáia que eu canto pro mundo vir. Tem adulto, tem gurito, sertão do Cariri. Tem meu amigo, você e a turma de Molasim. Eu vim pra me divertir com um sentimento profundo. Vim cantar e vim sorrir, bebam a dor do segundo. Olha só, não me cutuque, a plateia não caduque. Também tô no Facebook, cantando pra todo mundo. Eu vou a cada segundo, num clima de alegria. No repente eu piso fundo, na BR Poesia. Cantando ninguém saia, que é nesse bar de Jandáia. E é melhor do que a palha na festa da cantoria. Aqui tem mais poesia, tem verso espetacular. E o som da cantoria, filmado num celular. O povo bebe de escola, tá longe de vir o sol. E domingo é lá na farol, nozando o cristão no ar. É cultura popular, que é a melhor do Brasil. Meu verso eu quero soltar, é do seu cordinho anil. Sua cantiga e a minha, e eu olho a turma todinha. Tem Marconi com Dunguinha, que é um casal no caminho. A plateia é varonil, veio pra se divertir. Vou cantar todo o Brasil e fazer o povo sorrir. Bom que o talento não caia, aqui é a minha baia. Muito obrigado a Jandáia, a plateia em morro assim. No meu jeito de agir, eu vou a noite todinha. Que daninha, um velho, um vinho e trouxe a sua rainha. Lurdinha, quem tá por perto, eu desculpo um canto aberto. E de todo jeito tá certo, nem Marconi com Dunguinha. É a festa sua em mim, é a festa do cantador. Marconi e com Dunguinha, um para o outro dá valor. É ela quem tem carinho, ele quem chega pertinho. E vai nascer um com Dunguinho, o fruto do vosso amor. Moreira é um cantador que canta com muita fé. Canta cação de amor do sertão para a maré. Dizendo o que aconteceu, pra quem tá vivo ou morreu. E tem Lázaro amigo meu e tem o Wilson de Bahia. Pessoa de viva fé, nosso amigo Damião. Você um amigo é, é um nobre cidadão. Boa-se quem organiza, a nossa dupla improvisa. E depois o povo visa, Moreira do Caldeirão. Danilo que é um irmão, bebendo mumba no bar. Acabou a aflição e agora quer festejar. Ao lado da sua amada, do gelo da madrugada. Tá com a alma animada e não tem do que reclamar. Ô coisa boa é amar, ela tanto amou com boas. Ele sabe lhe agradar, tanto agora e depois. Ele está ao lado dela e aí ela quer a sua bela. Adão e sua costela e Deus abençoe todos nós. Pelo dom que descompôs, pois Danilo vive bem. Tanto agora ou depois que acabou pra lhe convém. Ele tem a sua amada pra seguir sua jornada. Sua eterna namorada e não pensa mais em ninguém. Hoje a nossa dupla vem com uma viola de espírita. Tocando e cantando bem pra homem e mulher querida. A todos muito obrigado, eu vou cantando inspirado. Com o caro Silva ao meu lado, a melhor coisa da vida. Danilo com a querida, pois está vivendo em paz. A alegria é divertida. E o amor traz os sinais. Danilo não se estressa, que tem alegria e a beça. Que depois que encontrou essa da outra nem lembra mais. Que é mesmo é viver em paz. É ela a sua rainha. Ele tanto o amor faz. Assim a vida todinha. Nasceu para lhe amar. E era pra lhe agradar. É ela a deusa do laio. E ama a sua princesinha. Marconi com a condunguinha. E é feliz todo momento. Ele diz, minha rainha, manda no apartamento. Você é a deusa do laio. Não quero lhe deixar. E se você quiser casar, pois arrede o casamento. Se amar a todo momento é importante demais. Dividir o sentimento na cama fica em paz. O ruim mesmo é estar em guerra. Que coisa ruim é quem erra. E a coisa pior na terra é brigas dos satanais. Lurdinha que tem cartaz. Acabou pra sertaneja. Ouvindo o que a gente faz. Na cantiga ela festeja. É uma e vale por cem. Lurdinha tá sem ninguém. Sem ninguém pra querer bem. Pois se vinga na cerveja. Vamos falar de socorro bonita feito uma flor. Mas perdeu o seu marido. Seu peito está cheio de dor. E a noite deita gemendo. E cadê o meu grande amor? No seu peito tem a dor que a saudade lhe marcou. Se lembra da cadeira na hora que ela empurrou. De quanto apagou a luz. Mas nas noites que namorou. Seu marido se acabou. E esteve na cantoria. Ele e ao lado dela. Me enchiam de alegria. E agora ela passa a mama. E onde o marido dormia. Lembra dele todo dia, não chora mais da vontade Lembra o bar de Mualcita e Santa Cruz a cidade E nos braços da solidão, aumenta a sua saudade Em Santa Cruz a cidade que viviam todo mês Vieram pra cantoria, mas não chegou dessa vez E aquilo que ela fazia, sem ele nunca mais fez A morte a ninguém dá vez, pois ela ficou sem paz Seu marido, seu querido, na terra dos imortais De dia ela sofre muita raiva, mas de noite sofre mais Ela estava em paz com ele vivo aqui Mas ele subiu pro céu e agora está com o Rabir Oh minha amiga, socorro, ai ai, existe as dores em ti Entendo que ela sentiu, sua alma tá doída Que o marido morreu novo, que gostava de bebida Ele infartou de uma vez, ai ai, um parque sem ter despedida Quando ele perdeu a vida, socorro, ficou doente Quem me dera que o esposo voltasse aqui novamente Pra dar um beijo e socorro, ai ai, um e bebê e ouvir repente Socorro ainda está doente, ninguém mede a sua dor Que lembra do seu esposo, lembra a voz e o calor E a tristeza só passa, ai ai, um e arrumando um novo amor Mas ela é uma flor que ao seu marido quer bem Quem sobe pro céu não volta e quem vai pra cova não vem Socorro ainda quer chorar, ai ai, um e não quer mais amar ninguém Socorro vivia bem, quem não tinha horas à toa Brigava, mas se entendia que tinha papos e luas Mas se a morte não tem pena, ai ai, um e machuca as pessoas Entre as pessoas boas, marido, entre os heróis Mas socorro se anime, pega e escute a minha voz Seu esposo está no céu, ai ai, um e muito melhor do que nós Estão pedindo um desafio e eu sou forte na arena Já eu e muitos já confio e sua vez é tão pequena Galego da cara lisa, eu hoje dou-lhe uma pisa Do diabo chorar com pena Venha com a gota serena que eu não temo nem o cão Sua cantiga é pequena, não caia na minha mão Você vai entrar no cano e hoje eu mato meu mano Uma pedido de simão Você diz que é campeão, sem pata e sem teoria Sou sim, você é não, você é noite, eu sou dia Não me venha com suadas que eu lhe dou de lapadas no povo da cantoria Eu tenho mais melodia e você é um perdedor Na prática e na teoria eu sou seu superior Sou um cavalo pai d'égua e se eu perder pra essa égua nunca mais sou cantador Você diz que é professor, mas em mim não tiram fino Eu sou mesmo um vencedor Eu sou um vencedor e você é tão pequenino Tenho força na garganta e eu já bati E quem canta quanto mais nesse menino Sou pueta nordestino inspirado por Jesus Apanhar é seu destino que hoje eu sou a sua cruz Não vou perder pra esse fela E nessa pesta amarela E eu volto pra Santa Cruz Meu repente tem mais luz Eu sou melhor no baião Você é lumbar de azul E só vive de enrolação O povo já percebeu Com o tempo o verso seu Já por meu vale um milhão Coitado do meu irmão Já faz tempo quem perdeu Você tá na solidão E nada apareceu Você aqui não é bem guisto Esse coitado é o Cristo E a cruz dele sou eu Você diz que me venceu Mas não lembra do lugar Meu mano sempre perdeu Que eu sou espetacular Meu sangue já tá fervendo Melhor com a saia correndo Que você vai apanhar Eu pego para matar E eu não tenho dó do coitado Eu piso em seu calcanhado E você morre pisado Seu poeta Papa Figo Você se meque comigo Pra levar um pau quadrado Você diz que é inspirado E é pequenino o valor Nasci pra ser preparado E pra dar pisa no senhor Você nunca foi além Nunca bateu em ninguém Como bate em cantador Sou o seu superior Seu pequeno violeiro Eu sou o seu professor E meu verso tem mais roteiro O cantador não caduque Que agora no Facebook Eu bato pro mundo inteiro Você quer ser o primeiro Você quer ser o primeiro Mas se é muito atrasado Você tá no matoleiro E vai se acabar atorado Pois deixe de ser pelego Pois não me insulte Se dá levo que você volta apanhado Tenho pena do coitado É melhor já ir dormir Eu canto muito inspirado E com essa estrada pra seguir Você vai morrer na praia A vergonha A vergonha pra jandar E pro amigo Meu jato decola Na prática E na teboria Do cinto Pra fazendola Sua cantiga Que é macabra E se eu perder pro chupacabra Nunca mais pego em viola Você tem sido um da bola Que é em mim Não tira casca Você hoje se atola Se pega em mim Se rasca Só tem grito na garganta Você dá em quem não canta Se triscar em mim Se lasca Você hoje se descasca É pessoa desgraçada Comigo você se rasca E cai nessa batucada Vou assaltar o seu banco Você tem cabelo branco Não tem lancha Não tem nada Pois você só tem zoada Mas diz que é superior Você vale uma cocada A ar de sal nesse setor Só tem grito na garganta Quem fala que você canta Chama com burro um doutor Nasci pra ser cantador E meu mano é um Zé Ninguém Você não vê minha cor Que eu cantando vou além Você era um perdedor Nasci pra ser cantador E desisti meu doizem Você diz que canta bem Mas começa a amolecer Eu começo a ir além E você começa a perder Você não chega a meus pés Desse tipo eu dou em pé E sinta caça em quem bater Eu nasci pra ter poder De repente De repente melodia Pois bote pra derreter Na prática e na teoria Meu irmão é um palerma Papai perdeu sua esperma E mamãe perdeu a cria Pois você só tem anarquia Na cultura brasileira Tenho poder todo dia Meu repete é de primeira Pois você já tá tremendo Quer escapar Vá correndo Me desocupe a cadeira No baiaco dos bandeira Eu sou grande cantador Olha eu sou uma fronteira De um país superior Coitado do meu irmão Olha direito é o cão E eu sou o salvador Você diz que é professor Mas não mostra garantia Você é um perdedor Seja de noite ou de dia Não vale nem dois reais Que uma gata vale mais Na noite que vai dar cria Eu tenho mais poesia E o meu mano já era Vou parar na cantoria Que eu sei que a gente prospera Às vezes eu faço clipes Besta do amocalipse Essa aqui é a besta fera Minha cantiga é de vera E você canta é brincadeira Você hoje diz o nera Que eu bato em sua muleira Eu quero é lhe perdoar Melhor abrir que eu parar Que eu brigar a noite inteira No baiacos do bandeira E a pedido de Simão Atravessei a fronteira Atravessei a fronteira E mostrei que sou campeão Você teve desengano E para bater no meu mano Moreira do Caldeirão Tenho de cantar Tenho de cantar aqui Que ninguém não devaia A pedido de jantaia Para o meu amigo Vansi Tomando um amicuri E ele não parava em pé Viu Vansi tomando mé E rodando uma bolsinha E eu vivo assim de calcinha Na porta do cabaré E aí Quando eu cheguei camarada do cabaré da cidade Foi a maior novidade às quatro da madrugada Tinha um CD de piada de um tal de Bernabé E você perdi a fé perto de uma gordinha E eu vi você de calcinha na porta de um cabaré Jandai é quem é culpado, ele que fez o pedido Você estava perdido, estava todo embriagado Tinha um amigo de lado, outro sentado, outro de pé E ele dizia, seu Zé, tem uma namoradinha E eu vi você de calcinha na porta do cabaré Pois eu fiquei descontente olhando aquilo ali Que o meu amigo Van Singh estava um pouco doente Engatou uma pra frente, mas errou pra sua fé Duro feito um picolé, tumbou na sala todinha E eu vi você de calcinha na porta do cabaré Ele já pediu demais, nem sabia o que fazia E bebendo cerveja fria, dizendo eu que estou em paz O Iusso nobre rapaz, dizia, atole o pé E o Iusso de Paele, chamando de gracinha E eu vi você de calcinha na porta do cabaré Pois foi o maior luto do dia de sexta-feira Ele fez essa besteira, foi bebendo um apito E Maria Capuchum postava na porta em pé Ainda disse, seu Zé, tome aqui uma coisinha Que eu vivo assim de calcinha na porta do cabaré Ele estava tomando ao lado dos amigos Não temendo os perigos e as pessoas passando Ele cantando e pulando, dançou de frente e de arré De Deus perdendo a fé e bebendo uma caipirinha E eu vi você de calcinha na porta do cabaré Eu cheguei naquele espaço às quatro da madrugada Vi a maior cachorrada, pois ele fez um palhaço Não tinha nenhum ricaço, só tinha gente ralé Até eu bebi um neco, uma galera todinha E eu vi você de calcinha na porta do cabaré Tem um mote de você e me impediu neste momento Falando de sentimento, ele parado ali Diz que a mulher tá aqui e é linda feito rainha Ele ama a vida todinha e falou no meu ouvido Você é muito querido, mas só gosta de iludir Você que ainda é rapaz que toma um aguardente Mas tem tanta pretendente de você correndo atrás Cada dia aumenta mais durante a vida todinha Que tem alta, tem baixinha, tem de short e de vestido Vance é muito querido, mas só gosta de iludir Vance entrou numa teia e agora ele se difama Quanto mais vance lhe ama, mais nudinha lhe odeia Deseja a cadeia e seu fim a vida todinha Não dá um beijo de pinha, lhe trata até por bandido Você é muito querido, mas só gosta de iludir Só ela é a querida que tá no seu coração Para outra eu lhe diz não, me case na avenida Disse não pra margarida, disse sim pra mariquinha Já disse não pra chiquinha, ainda anda aburrecido Vance é muito querido, mas só gosta de iludir Eita Vance, isso que vai dar boné, tá bom Porque ela não gosta muito, ela não diz que o bailão dia Ela não gosta muito não desses motos Ela fica brava que é embora, né? Ela vai embora Se eu estar mais, ela vai embora aqui, ó, né? Ô Wilson, meu querido O tempo é para você E usando um contorreio E cachaça já caiu Ainda estava prevenido E depois que ficou em pé Nosso Wilson de Paé Bebeu outra caipirinha E viu o Wilson de Tanguinha Na porta do cabalhão Eu sei que a gente suporta Para tratar com respeito Não é por ter preconceito Que serve uma ideia torta Mas quando eu passei na porta Eu fiquei ali de pé Vendo o Wilson de Paé Bebendo com uma coisinha Vi o Wilson de Tanguinha Na porta do cabalhão O Wilson estava contente Mas estava embriagado Você estava ao seu lado Tomando uma guardente Ele dizia É a gente É a gente E a gente bebe com fé E vão se bebendo mel Usando uma calcinha E viu o Wilson de Tanguinha Na porta do cabalhão O Wilson, meu camarada Tava na ponta da mesa Para pagar a despesa Às quatro da madrugada Uma mulher relaxada Depravada Sem ter fé Ainda disse seu Zé Paga aqui numa latinha Viu o Wilson de Tanguinha Na porta do cabalhão O Wilson foi o primeiro E você foi o segundo Dançava pra todo mundo E parecia um exagero Jandaia por derradeiro Usando esse bané Tava rebolando em pé Só rebolando a bundinha E viu o Wilson de Tanguinha Na porta do cabalhão O Wilson de Tanguinha Música And you said There was a Wednesday I was about to I was about to YouTube E I was about to 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 I was about to 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 Vi Jandai achando graça com o Wilson e com o Vansi Pois estávamos três ali e disse beba cachaça E eu disse achando graça pois eu só bebo café Pois ele disse mané não fique na turma minha Vi o Wilson de Cassinha na porta do cabaré E o meu amigo Jandai ele estava bem vestido Quando tirou o vestido por baixo tinha uma saia O povo deu uma vaia e ele tremendo em pé Frio feito um picolé ficando só de calcinha E viu o Wilson de Tanguinha na porta do cabaré Jandai é embriagado o Wilson do mesmo jeito E o ansioso sujeito que chega tava jogado Foi tudo desmantelado meu Deus que cena sem fé Pois isso ofendendo a sé que ainda mexeu a bombinha Vi o Wilson de Cassinha na porta do cabaré